Aqueles que ponham sua confiança no Senhor, que não se abalam, mas permanecem firmes, aleluia. Glória a Deus, a vida nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. O Senhor já pagou um alto preço, o Senhor já derramou o sangue, na cruz do Calvário, aleluia, e nenhuma condenação há para a tua vida, sabe por quê? Porque Ele já pagou um grande preço, aleluia. E hoje Ele está te convidando para entrar, aleluia, para a presença, aleluia, para reconciliar, para aceitar Jesus, aleluia, para buscar o Senhor, enquanto é tempo, enquanto se pode achar, meu irmão, aleluia.